Apresentação de relatório técnico. Proposta de destinação de áreas mineradas para utilização econômica e social. Um estudo de caso no CA e AC Jundiaí, São Paulo. Vicentes. Bruna Martins da Paixão e Bruno Pereira Tuniou. Professora doutora Valquíria de Campos. Programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, Unesp Campos Sorocaba. Introdução. Embora importante a economia, a mineração sempre impacta de maneira negativa o meio ambiente. MEC e Sanchi, 2010. Segundo Neves, 1999, o grau de alteração do resíduo de um processo degradante contra o solo original muda conforme a intensidade e duração do impacto ambiental e também da resiliência do solo. Geralmente, nos solos tropicais, a matéria orgânica é o recurso principal de nutrientes para a vegetação e a sua diminuição ocasiona problemas na estrutura do solo e na disponibilidade de nitrogênio, fósforo, enxofre e água necessários para o desenvolvimento do meio ambiente. Normalmente, os resíduos da mineração mostram baixíssimo ou nenhum teor de matéria orgânica e pouquíssima manifestação biológica. A contaminação ambiental vem dos depósitos de rejeitos e pilhas de estéreo decorrentes da mineração, através da criação de drenagem ácida de minas, dano. Especialmente quando estes materiais contêm minerais sufetados, como pirita, e níveis elevados de metais. O processo se inicia quando a dano entra em contato com água e oxigênio, sofrendo oxidação, formando sulfatos hidratados. Os materiais resultantes da oxidação dos sulfetos, além de serem muito solúveis, possuem baixos níveis de pH. Outros elementos tóxicos, como arsênio, alumínio, cobre, manganês, chumbo, zinco, cádimo e mercúrio, podem estar presentes no meio e serem solubilizados, intensificando o risco de toxidade nos sistemas biológicos e a biomagnificação na cadeia trófica, Melo et al, 2003. Devido ao avanço da legislação, as atividades de mineração passaram a ter obrigação, durante o processo de licenciamento, de submeter à aceitação do órgão ambiental um plano de recuperação de área degradada, PRAD, conforme a Constituição Federal de 1988, sendo que a recuperação objetiva a estabilização do ecossistema. Assim, nas últimas décadas, a sociedade científica direcionou seus esforços ao maior monitoramento ambiental em relação a medidas medicadoras, como redução de emissão de fluentes, despoluição de águas superficiais e subterrâneas, revegetação, recomposição florestal, etc. Araújo, 2016. Salienta-se que a recuperação é a restituição do ecossistema degradado a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original, ocorrendo por meio de condução de regeneração natural. Ou seja, espera-se o estímulo da recuperação do local pela intervenção do homem em algumas situações, pois a remoção do solo com matéria orgânica dificulta a desenvoltura espontânea da vegetação, intensificando a erosão, especialmente em lugares onde a estocagem do solo não foi realizada de forma correta. Ferrete, 2002. 2. Objetivos Objetivo geral Implementar de forma preliminar uma proposta para utilização econômica e social da área de localização da cava de mineração do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico de Campinas, no município de Jundiaí. Específicos Elaborar um PRAD simplificado, visando a recuperação do solo e revegetação, assim como desenvolver atividades relacionadas à agroecologia. 3. Revisão da literatura Segundo Pereira, 2006, a degradação é um processo antrópico ou por acidente natural que reduz a futura e atual capacidade de produção do ecossistema, sendo que as áreas degradadas são locais que sofreram impactos ambientais negativos e perderam seus meios de regeneração natural, possuindo baixo poder recuperativo. A figura 1 a seguir mostra os impactos ambientais mais comuns da mineração. Então aqui a gente vai ter mineração na parte dos resíduos, a gente tem os ecossistemas acúlumos de elemento tóxico do solo, acidificação, erosão do solo, danos à biota, perda de fertilidade, contaminação de plantas, toxidade. Na parte também de contaminantes gasosos ou materiais particulados, nós temos o ar, que vai ter a contaminação por elementos tóxicos, contaminação por poeira e contaminação por acidentes. A gente também vai ter nos ecossistemas a parte de acidificação da água, contaminação da água e contaminação da cadeira alimentar. Fonte Dúdica e Adriano, 1997. Segundo Camargo Atial, 2003, a degradação ambiental acontece quando a vegetação e a fauna são destruídas. A camada de solo fértil é removida ou impermeabilizada, aumentando a vazão de escoamento superficial, defluio, alterando as características físicas, químicas e biológicas do local. A intensidade da degradação pela mineração varia conforme o volume e o tipo dos rejeitos gerados. Segundo o COPEISC 2000, a prática de recuperação pode ser por forma edáfica, meio de padronização do relevo, movimento de terra, e vegetativa, recolocação da cobertura vegetal, replantação. Sendo que a reabilitação da área minerada normalmente é a solução mais viável, estando relacionada ao uso e ocupação do solo, ou seja, reutilizando como uma área industrial, comercial, residencial ou de lazer, sendo que eventualmente é necessária a estabilização geológica quando a finalidade é a preservação ambiental. Conforme o MEC Sanches 2010, a Norma Brasileira de Regulamentação NBR 13.030 dá orientação sobre a elaboração e apresentação do PRAD, almejando a captação de subsídios técnicos que melhorem a qualidade ambiental. Segundo esta norma, o PRAD deve contemplar os seguintes itens. Conformação topográfica de paisagismo, estabilidade, controle de erosão e drenagem, adequação paisagística, revegetação e monitoramento e cronograma físico e financeiro. Conforme Ferretti 2002, o PRAD deve conter reconstrução topográfica, projeto topográfico, substituição dos substratos, troca do solo, revegetação e monitoramento e manutenção da área degradada. De acordo com o MEC Sanches 2015, a reconstrução e o projeto topográfico são referidos aos movimentos de terra, corte e aterro, que deve orientar adequadamente o transporte de água e sedimentos, o qual é perturbado durante a mineração. Eles devem minimizar os processos erosivos e as declividades exigidas para o plantio, conforme a Embrapa também. As camadas superficiais do solo apresentam teorias maiores de matéria orgânica, ação microbiana, nutrientes e acúmulo de semente que são usados na revegetação, sendo que a estocagem e o reuso dessas camadas acabam facilitando o processo de recuperação. A troca do substrato é necessária para fornecer um crescimento apropriado da vegetação, apresentando características biológicas, químicas e físicas adequadas ao replantio. Pereira 2006 Se a revegetação é feita sem a troca do substrato, as plantas podem crescer com menor vigor, devido ao estresse de umidade que é induzido pela presença de rejeito ou material de textura grossa, limitando o acúmulo de água e facilitando a saída dela por evaporação. O excesso de sais restringe a eficiência da planta em absorver água subterrânea, osmose reversa e aumenta o calor interno também. Boscov 2008 E a Adetial 2015 recomenda que nas etapas iniciais da vegetação sejam usadas gramíneas de ciclo de vida curto e crescimento rápido, forrageiras e leguminosas, assim favorecendo a nutrição do plantio e teor de matéria orgânica no solo. O uso de espécies mistas de valor comercial baixo deve ser feito depois de 3 anos de crescimento das gramíneas. Para estes autores é importante também que o desenvolvimento da revegetação se mantenha de forma autônoma, sem intervenção artificial, propiciando a expansão da fauna nativa. Alguns cuidados devem ser tomados para que o substrato possa ser usado depois no processo de recuperação. A. Remover a camada superior antes de perfurar o buraco das mudas B. Implantar o material removido de forma imediata ou se não fazer empilhamento em local próximo C. Distribuir a camada superficial do solo em aterro D. Estabilizar com gramas e arbustos para proteger contra a contração do vento onde o solo foi distribuído Ferrete 2002 Oi pessoal, aqui é a Bruna e eu vou falar um pouco do materiais e métodos Como que a gente pensou essa proposta para essa cava que está localizada dentro do IAC Seguindo aí essa proposta de dar uma utilidade econômica e social Então a gente pensou em uma primeira etapa voltada para recuperação e revegetação Especificamente da área da cava e a partir da elaboração de uma proposta e desenvolvimento de um PRAD Então a primeira etapa que a gente teria aqui seria tratar essa área da cava em específico Então a gente fez uma revisão de literatura ali para ver quais seriam as etapas Recomendadas para que seja feita essa recuperação da área de mineração Que geralmente fica muito degradada Então a gente fez uma revisão de literatura para a gente ter como base algumas etapas para que a gente pudesse elaborar a nossa própria metodologia de aplicação aqui Então é um estudo que ajudou bastante foi do Barbosa E ele cita algumas etapas que são muito importantes nesse processo de recuperação de áreas de mineração Então basicamente a gente precisa de um pré-planejamento que seria conhecer essa área de estudo Como que ela está, as necessidades, como está o solo, todo esse conhecimento prévio E a gente vai conseguir algumas dessas informações a partir da análise da área de estudo que o Bruno vai falar daqui a pouco para vocês Além disso, cita também a remoção e a estocagem do capeamento do solo Obras de engenharia na recuperação, manejo de solo orgânico, preparação do local para o plantio Seleção de espécies, propagação de espécies, plantio e acompanhamento Claro que a gente não vai utilizar todas essas etapas no nosso estudo Porque a gente deu uma adaptada no que a gente achava que seria interessante no nosso caso Analisando a nossa área Mas isso aqui foi muito importante para a gente ter essa ideia O Sanches, ele apresenta algumas etapas referentes à reabilitação dessas áreas Então ele pensa ali em reabilitação, recuperação Ele diferencia esses conceitos Sendo que cada um desses conceitos visa alguma coisa Por exemplo, recuperação Ela visa como se fosse ter aquela área 100% como ela era antes Buscar como se ela fosse anterior e não degradar mais ela Então no nosso caso a gente faria uma reabilitação Que seria a gente trazer para aquela área com sonhos similares anteriores Mas isso para que a gente dê alguma outra finalidade para ela Desenvolvimento agrícola, florestal E esse ponto é muito importante porque são ideias compatíveis com a nossa proposta de aplicação para a área Então o nosso projeto teria duas etapas Esse primeiro momento seria do PRAD, como a gente viu, para fazer essa recuperação vegetal e de solo Para depois a gente fazer a inserção de alguns cultivos agrícolas em parte dessa área Junto com uma infraestrutura voltada para o contexto agrícola Voltando essa questão do desenvolvimento local que é muito importante A gente não pode simplesmente jogar algum empreendimento, alguma economia, alguma atividade econômica Sem saber o contexto que ela está sendo inserida O que essa região se destaca O que seria favorável socialmente para aquela região Então ali, como a gente vai ver A área da cava tem uma área muito extensa de pastagem ao redor dela Então a ideia aqui seria que a gente conseguisse recuperar a vegetação na área da cava E que essa vegetação fosse se expandindo para essa área de pastagem E uma outra área de pastagem, em um segundo momento, a gente faria o desenvolvimento de cultivos agrícolas Voltado para a agroecologia E para a gente conseguir fazer uma integração legal ali Pensando na região, que a gente vai ver daqui a pouco como vai funcionar mais ou menos Então a ideia é que juntando a agroecologia e esse sistema florestal Que a gente está buscando recuperar ali É que a gente crie uma repartição do IAC Que a gente denominou aqui de Centro de Estudos Naturais e Desenvolvimento Agroecológico Que seria então justamente uma área que contém Uma repartição de vegetação recuperada e expandida para essa área de pastagem Juntamente com uma área voltada para o desenvolvimento agroecológico E para isso a gente precisaria ali da infraestrutura necessária Como um prédio, laboratórios Então tudo isso para a gente conseguir atender o contexto local ali que é favorável Pensando então também no impacto social e econômico Porque não adianta desenvolver uma série de pesquisas e tal E isso não atender de certa forma a camada social Então aqui um resumo de como vai funcionar Então seria o PRAD para depois a gente estimular o desenvolvimento local Então a gente faria ali no PRAD As etapas que a gente pensou O nivelamento do terreno E o decapamento do material orgânico Depois a gente vai preparar o solo Para que seja possível o plantio de algumas espécies E para coerir a acidez Que é um resultado do solo depois que ele é explorado para mineração E depois a gente vai fazer o plantio de espécies florestais Pensando também na adubação verde Nessa primeira etapa do PRAD Ela dando certo Essa vegetação se desenvolvendo A gente começa a estimular o desenvolvimento local E esse projeto agroecológico E aí depois a gente consegue consolidar A implantação desse centro de estudos naturais E de desenvolvimento agroecológico do IAC 5. Área de estudo A área de estudo é uma cava de mineração desativada Com uma área aproximada de 18.900 metros quadrados Ou 1,89 hectares Localizado dentro do Centro de Engenharia e Automação CEA Departamento que faz parte do Instituto Agronômico de Campinas IAC No município de Jundiaí Sendo o IAC situado no quilômetro 65 Da rodovia Gabriel Paulino Bueno Couto SP300 Estado de São Paulo As coordenadas planas centrais em UTM-23 são Latitude com 300.400 metros no leste E Longitude com 7.484.200 metros no norte Considerando o Datum Horizontal Cirgas 2000 Com projeção topográfica O UTM-23S Não, 23K Conforme mostra a figura 3 Então aqui na figura 3 a gente tem o mapa O pontinho vermelho é a cava de mineração Ali você tem o ponto da coordenada central do local Em azul você tem os logadores E ali também o município de Jundiaí O IAC está dentro de uma área eventualmente protegida A Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi E também na zona de amortecimento da Reserva da Biosfera Do Cinturão Verde da cidade de São Paulo Instituto Florestal 2014 Essa cava está atualmente degradada Devido às atividades de extração de cascalho e areia Iniciadas depois da urbanização de Jundiaí e cercanias Em meados dos anos 60 Ribeiro Etchau 2012 A figura 4 mostra A imagem aérea da cava delimitada em linha amarela Datada de janeiro de 2020 A partir de uma foto de aerofotogrametria Da empresa Maxar Tecnológica 2020 Então aqui a gente tem a imagem Da cava Essa imagem tem uma resolução espacial de 2 metros Qualidade média E aí você pode ver A área degradada Com o solo exposto Do lado tem uma edificação Do lado esquerdo E essa imagem Tem aqui uma escala gráfica de 100 metros O clima da região Conforme a classificação de Copen Denomina-se como temperado úmido S Não, desculpa CFB CFB Tendo uma precipitação média anual Em torno de 1.330 milímetros E uma temperatura média anual De quase 21 graus Com mínima média de 14,6 graus E máxima média de 26,9 graus Conforme CEPACRE 2020 O bioma de transição Entre Cerrado e Mata Atlântica Nós vamos ter dois tipos Floresta estacional Semidecidua E floresta Ombrófila densa A área está no entorno Da Serra do Japi Com uma forte tensão ambiental E alta incidência De fragmentos florestais Devido a crescente urbanização Especialmente nos condomínios fechados Que vão diminuindo cada vez mais Esses fragmentos florestais Conforme a impressão Enetial 2015 A próxima figura Ela mostra a setorização Lito-estatigráfica Conforme Neves 1999 Então aqui nós temos um mapa O pontinho vermelho É a cava E aí você vai ter Duas unidades De litro-estatigrafia Do quartenário Em amarelo Depósito aluvial Em marrom Depósito coluvial Na figura Também são mostradas As curvas de nível Com quatro Classificações Sendo com altitude De 700 metros A 1.200 metros Então esse mapa Tem mais ou menos Uma amplitude De 500 metros Mais ou menos Localizado no nível médio Do Planalto de Jundiaí Nas cercanias Da área de estudo O relevo predominante Vai se constituir De colinas e morros Baixos Com topos convexos Conforme Rose E moros Em 1997 Sendo que na cava A topografia Sofreu um movimento De terra-corte Formando três estratos Bem claros Eluvionar Coluvionar E aluvionar Figura 6 Então aqui na figura 6 A gente tem aqui Dois perfis Perfil AA E o perfil BB Cortando aí A cava de mineração A gente pode ver Que o topo de morro É o eluvial Com 0,00 0,682 hectares O terço intermediário Você vai ter aí O solo Com extrato coluvial Com 0,6441 hectares E o terço da base Você vai ter o solo Com extrato aluvial Com 1,18 hectares Aí aqui você tem aqui Transecto O perfil O perfil A O perfil A A gente pode aqui ver O morro E aqui o perfil B Cortando o terreno Também a gente pode ver O morro aqui No eixo Y A altitude E no eixo X A distância A altitude do local Varia de 770 metros Em sua face Sudeste E 780 metros Na face Noroeste Com declíveis Predominantes Entre 5 e 10% Entretanto Existem locais Com 45% Nas áreas De encostas Também não existem Cursos d'águas Na região Porém Redes preferenciais De escoamento superficiais Se formam antes E depois As chuvas A quais favorecem Os processos erosivos Devido ao decapamento Do sol Então aqui Na figura 7 Você tem um mapa Linográfico Um mapa de declividade Da região Da cava Então você pode ver Que O terço superior É onde tem A declividade mais alta Acima de 45 graus E na medida Que você vai chegando Você vai descendo Vai aplainando Vai ficando Menos íngreme O relevo O Bressani Ele fez Usando um arquígis O fluxo de água O mapa de fluxo de água E aqui Você pode ver Na verdade Direção de fluxo Usando o modelo De elevação E aqui As setinhas Mostram O escoamento Da água Segundo Jesus e Roeda Em 2002 Quanto a pedologia O entorno Da cava degradada Pertence a classe Dos argissolos vermelhos Distróficos Sendo que Bressani Etial 2015 Realizar análises químicas A partir de amostras Coletadas em campo A indicar Baixo teor de matéria orgânica Alta acidez Baixa fertilidade E média textura Conforme a tabela 1 Então aqui Aqui a gente tem Alguns parâmetros Como pH Matéria orgânica Fósforo Potássio Cálcio E magnésio E aí Nós vamos ter A coluna Do extrato Eluvionar O coluvionar E o aluvionar A gente pode ver Que o eluvionar É que tem pH mais alto Na verdade O extrato Eluvionar É que tem Os valores Mais altos Desses parâmetros E o aluvionar É que tem Os valores Mais baixos Bressan e Tchau Em 2015 Ainda realizaram Testes de impedância Mecânica Na cava Os quais Apontaram Condições de resistência A alta penetração Não favorecendo O desenvolvimento Raticular das plantas Nos três Extratos Estipulados Conforme a figura 9 Aqui a gente tem Um perfil Com a No eixo Y A profundidade Em centímetros E No eixo X A resistência Impacto por decímetro Então aqui você vai ter Os três Estratos Torneou Letial Em 2009 Notaram por ensaio De índices físicos Que perceptivamente O solo aluvial É o mais fragilizado Aos processos Erosivos Devido A baixa De quantidade De cobertura Vegetal Como plantas Rasteiras E raízes Incurtidas no solo Comparado Aos outros Dois Estratos O índice de vazios É o menor No extrato aluvionar Corroborando Que este recebe O aporte de sedimento Dos dois Estratos Acima Especialmente As partículas Mais finas Como argila Que preenche os vazios No solo Assim diminuindo A capacidade De resiliência Do solo Pondera-se Que as variáveis Que mais influenciam A erosão laminar São Declividade Altitude E precipitação Uma vez Que pelo solo Aluvial Ser o mais alto Este perde De argila Para os Estratos Abaixo Promovendo Uma vedação Que dificulta A infiltração Da água Ao solo Em épocas E chuvas Intensas Cujo impacto Das gotas Pluviais Destroem Os agregados Maiores Do solo Alterando A porosidade Do extrato Coluvial E aluvial A figura 10 Mostra O comportamento Das variáveis De umidade E porosidade Sendo que foi Feito um mapinha Interpolado Pelo IDW Inverso Do quadrado Da distância Este mapa A gente fez Ano passado No congresso De integração De saberes Não nesp E aí do lado Esquerdo A gente tem A variável A gente vai ter A variável Da umidade Aqui nos Triângulos Vermelhinhos São os pontos Amostrados E aí a gente Interpolou E deu um valor De 0,51 A 16% Sendo que a umidade É mais intensa No extrato E aluvial Do lado direito A gente também Tem as mesmas Amostras Para os índices Físicos Só que aqui A porosidade E aí você tem Um valor De 0,08 Até o máximo De 0,43 A gente pode ver Que os valores Mais altos Estão nas extremidades Da carro Então gente Pensando aqui No resultado Discussão Vamos tratar Um pouco Das etapas Que a gente Pensou Para o projeto Como ela seria Desenvolvida E algumas Justificativas Do porquê A gente está Fazendo isso A primeira etapa Então que seria O desenvolvimento Do PRAD O primeiro passo Seria o nivelamento Do terreno E o decapamento Do material orgânico Antes de tudo A gente tem que lembrar Que quando uma área É degradada Pela exploração mineral Ela acaba tendo Um solo Que não tem Os horizontes O e A Que é onde Tem a maioria Dos nutrientes Necessários Para uma planta Se estabelecer ali Então é um solo Geralmente pobre De nutrientes Um solo ácido Que está bem degradado E apresenta Muitas dificuldades Então Um passo Muito importante Considerando Essa falta De nutrientes De matéria orgânica É que a gente Consiga Disponibilizar Esse material orgânico De volta Para o solo E fazer A sua descompactação Mas Para que Isso seja possível É necessário Que a gente Consiga Regularizar A topografia Corrigir Essa superfície Que também Ficou degradada Para que a gente Consiga Cuidar desse solo Depois Tratar ele De um jeito Adequado De um jeito adequado Recuperá-lo Para que a gente Consiga efetivamente Desenvolver As espécies vegetais Porque se a gente Implantar as espécies vegetais Da forma como está Não vai dar certo A planta Não vai se desenvolver Ela vai morrer Então O que a gente Pensou A gente Pode fazer Isso Na nossa área De estudo Trazendo O solo De algumas Áreas Dos arredores Que tem Uma altura Maior Conseguir Deslocar E fazer Esse deslocamento Do solo Para as áreas Mais baixas Para que a gente Consiga fazer Essa regularização Topográfica Então Próximo A nossa Área de estudo Ali Bem ao lado Da cava A gente tem Por exemplo Um morro E a gente vê Ali que ele é Mais alto Tem uma grande Quantidade de solo Tem uma Matéria orgânica Ali em cima Algumas espécies Vegetais Então A gente consegue Utilizar Essa área Do morro Para fazer Esse deslocamento De solo Para recobrir Essa área nua Que a gente consegue Ver aqui na frente Da cava Só que Antes disso A gente precisa Decapar E depositar A matéria orgânica Que está aqui Porque depois A gente vai fazer Esse deslocamento Do solo E a gente vai Colocar Esse capeamento Acima do solo Então a gente vai Tirar Ela Vai reservar Ela aqui Fazer o deslocamento Do solo Para as áreas Mais baixas E depois Recobrir novamente Com essa matéria orgânica Reservada Esse solo Esse solo Que vai ser Deslocado Para recobrir Essa área Ele vai ser Ele vai ser tratado Porque a gente Quer também Tratar Essa questão Da compactação Então a gente vai lá Depois que a gente Deposita Essa matéria orgânica A gente vai fazer Uma nova Escavação E se a gente For plantar Gramíneas Que é o que Um dos Das propósitos Que a gente tem Para a vegetação No nosso caso A gente tem que pensar Em espalhar Essa Essa capa De 5 a 8 centímetros E para o plantio De árvores A profundidade Deve ser superior A 30 centímetros Então são etapas Que a gente teria Que fazer Que são justamente Os cultivos Que a gente quer Cultivos vegetais Que a gente quer Implantar na área Plantio de árvores E gramíneas Então basicamente Seria isso A gente Deslocaria Esse solo E depois Recolocaria Aquela matéria orgânica Que a gente reservou Acima da área Que a gente Visa ali Revegetar Recuperar Fazendo Essas perfurações Posteriormente De acordo com Os plantios Que a gente quer Inserir ali Na área A segunda etapa Seria Preparar Esse solo Para que a gente Consiga fazer O plantio Das espécies vegetais E corrigir Essa acidez Que é um problema Apresentado Nas áreas De mineração De mineração Uma proposta Seria utilizar O composto Nitrogênio Fósforo Potássio Que é um fertilizante Muito utilizado Em áreas De mineração Que estão degradadas E além disso A gente pode usar Também Rochas Fosfálticas Que elas Têm uma Solibilidade lenta E pode garantir Essa suplementação De fósforo A longo prazo Então Esses compostos Químicos Podem ajudar Muito Para que a gente Consiga fazer O plantio Da vegetação Arbórea O calcário Também é muito Importante Porque ele pode Tratar problemas Edáficos Pensando na questão Da acidez Que é um Problema Da nossa área Então O tratamento Dos solos Com cinza Industriais Pode corrigir Esse problema Da acidez Dos solos Minerados É uma proposta Bacana Também Mas A gente também Não pode pensar Só em compostos Químicos Para corrigir Esse solo Então a gente Pensou também Na utilização De material Orgânico Que a gente Pode usar Ali Então Alguns exemplos Cavacos De madeira dura Bagaço De cana Serragem Então a ideia É que a gente Utilize Apesar Dos problemas Mais Compostos Orgânicos Do que Compostos Químicos Embora Eles também Sejam Necessários Para que a gente Tenha Resultados Mais rápidos Para conseguir Recuperar Essa área Então como Que a gente Faria Para Implantar Esses compostos Químicos E orgânicos Isso seria Isso seria Problemas E que Seja possível Criar um Microhabitate Ali Possível Para que As sementes Da espécie Vegetais Que a gente Quer plantar Ali Tenham Condições Para se Desenvolver Se germinar Um ponto Essencial A gente Tem ali Algumas Características De acidez De falta De nutrientes Mas para a gente Consiga saber A quantidade Necessária De compostos Orgânicos E químicos Que a gente Vai utilizar É necessário Que a gente Faça uma análise Mais aprofundada Das características Nesse solo Como que ele Atualmente Está Então A gente consegue Fazer um planejamento Bem melhor Com essas características Pensando Também Não só na quantidade Mas quais São quais Dessas opções Vão ser mais Favoráveis Para que a gente Consiga fazer Esse processo De escarificação Profunda Como eu disse A ênfase Aqui será dada Para a questão Orgânica E um ponto Muito importante É que a gente Faça essa investigação Das afinidades Microbiológicas Começando com As micorrisas E pensando De uma forma Expandida Para a comunidade Geral De decompositores Então a gente Tem que dar Uma ênfase Para a criação De diversidade Dentro dessa área De recuperação A próxima etapa Seria a efetivação Dessa plantação Das espécies Vegetais Que a gente Quer inserir Para que ocorra A revegetação Da área da cava Só que Só que também A gente Precisa saber O contexto Em que aquela Cava está Inserida Pensando No bioma Que está Ali ao redor Então a gente Não pode simplesmente Jogar qualquer Espécie vegetal Qualquer muda De qualquer Coisa lá Que não é assim Que funciona Então Como A gente Vê aqui Esse autor Ele fala Que A gente tem Que se basear Ali na Na vegetação Na composição Florística Da região De entorno Da área Que a gente Quer recuperar Para a gente Saber Quais espécies Inserir Nela Então a gente Vê que O local Que acaba Está inserido Nos arredores A formação Vegetal É principalmente De floresta Semidecidual Então a gente Vê que A prioridade Que a gente Tem que dar Ali no processo De vegetação São de espécies Tipologia Florestal Então a gente Precisa ver Ali Espécies Vegetais Do tipo Florestal Que sejam Favoráveis Ao clima Da região E também Que a gente Faça um Planejamento Quanto A relação De plantio Entre espécies Pioneiras E secundárias Que é algo Muito importante Nessa primeira fase De plantio E de seleção De espécies Além disso Além disso Um ponto Para as diversas Para as diversas regiões Do estado São Paulo É um documento Elaborado Pelo Barbosa Juntamente Para o governo Do estado De São Paulo Então Nesse primeiro Momento De vegetação A gente sugere Que é o plantio Que é o plantio Sejam implantadas Nesse primeiro Momento De revegetação Essa prioridade Inicial Nossa Claro que é revegetar A área Trazer de volta Essa tipologia Florestal Mas a gente também Para que isso Seja possível A gente precisa Que o solo Esteja recuperado Que é por isso Que a gente fez Toda aquela etapa De compostos químicos E orgânicos Para o solo Só que isso também Pode ser aprimorado Por meio Da cobertura vegetal Então o que seria Interessante A gente colocar Ali uma cobertura Vegetal Que se estabeleça Rápido Se desenvolva rápido Então isso poderia Trazer Melhores condições Para aquele solo Que está empobrecido Então uma proposta Aqui seria Introdução de gramíneas Porque ela tem Características Totalmente favoráveis Ela cresce rápido Tem uma baixa exigência Em fertilidade Alta capacidade De perfilhamento E um sistema Raticular Que proporciona O melhor suporte Mecânico Para o solo E ela fornece A matéria orgânica Porque ela tem Uma grande capacidade De biomassa Então pensando Ali nessas Questões favoráveis Da gramínea A gente propõe Ali Sugere Que A gente pense No gênero Baquiária Porque esse gênero Ele tem Uma grande capacidade De adaptação Em diferentes ambientes Tem facilidade De manejo E aceitabilidade Econômica E aqui De acordo Com pereira O crescimento Vai auxiliar A chuva A chuva consiga A chuva consiga auxiliar No seu desenvolvimento Que se desenvolve Mais rápido Depois Depois Então a gente faria O plantio Das mudas E a partir Do processo De escavação De covas Para que Essas mudas Sejam plantadas Então Teria que ser Feito Um planejamento Mais específico Para que a gente Consiga fazer Um cálculo Ali Um planejamento Quanto às dimensões E linhas De plantio Que devem seguir Também as características Mais específicas Daquela área Que está degradada Como no caso A gente quer Que Essa vegetação Cubra A área Ali da cava Se recupere Na área da cava Mas a gente também Quer que ela Se desenvolva Mais para frente Em parte Daquela área De pastagem Próxima à cava A gente tem que fazer Esse tipo De planejamento Bem específico Para que a gente Saiba exatamente Onde a gente Deve plantar E pensando Nesse espaçamento A gente vê aqui O autor Moura Ele fala Que esse plantio De árvores Junto com as gramíneas É algo muito recomendado Porque as gramíneas Seguram uma boa condição De proteção Do solo Enquanto as árvores Estão crescendo Então como eu disse É um sistema Integrado Em que todas As etapas Se beneficiam A gente pensou Aqui também Em fazer Uma adubação Verde No momento De plantio Das espécies Florestais Então Entre essas linhas De plantio A gente faria Uma nova etapa De adubação Dessa vez Totalmente orgânica E a gente utilizaria Aqui Restos de podas De gramas De árvores Galhos Pó de serra Serragem Serra Pileira Então seria Uma adubação Orgânica A partir de Compostos Que a gente Acabaria encontrando Nos arredores Da área da cava Seria um processo Mais simples Então a gente Faria também O plantio De sementes De adubação Verde Que também É algo bem bacana De se fazer Então Algum exemplo Aqui Aveia preta Forrageria Feijão E essa adubação Então Além dela Dar ali Aquele aporte De matéria orgânica Para o desenvolvimento Das espécies Arbóreas Florestais A principal função Ali também Seria o auxílio Na fixação De nitrogênio E Que auxiliaria No desenvolvimento Das mudas Então Seria uma etapa De adubação Não voltada Especificamente Para É Apenas para Corrigir o solo Mas para Dar aquele Aquela sustentação Para que A espécie Florestal Consiga Se desenvolver Então É algo mais Voltado Para o desenvolvimento Vegetal Aqui Então É uma adubação Verde Uma adubação Orgânica Então Essa seria A primeira etapa Que seria A recuperação E a revegetação De fato Da área da cava Fazendo a expansão Ali Para Uma área De pastagem Também A segunda etapa Seria Pensar ali No desenvolvimento Local Então Ok A gente fez Aquela revegetação A gente recuperou A nossa área Degradada Pela mineração Mas E agora Será que tem Alguma coisa Que eu posso fazer Para estimular Alguma atividade Trazer Algum Alguma atividade Ali Que possa ser benéfica Para a região Então A gente pensa Ali De acordo Com o Lima Que a operação De áreas degradadas Ela tem que ter Esse princípio Ecológico Esse conhecimento Voltado Para Essa questão Ecológica Saber ali Qual é o ecossistema Que eu estou trabalhando Saber quais espécies Eu tenho que colocar ali Só que Para que Toda essa coisa Toda essa etapa De recuperação Seja bem sucedida A gente precisa saber Quais são as necessidades Sociais Econômicas E os aspectos Culturais Da comunidade humana Local Então A finalidade O uso Que a gente vai dar Para isso É muito importante Quando a gente Tenta recuperar Uma área degradada Puxando um pouco Mais para essa Questão de desenvolvimento Local A Andion Ela mostra Para a gente A importância Do território E da comunidade Local Então Esse sistema De território Com a comunidade Local Ela é essencial Para que a gente Consiga Pensar em práticas De desenvolvimento Então A gente vê aqui A interação Com o local Origina A modelos De condução De desenvolvimento Em que a ênfase É mais Na dinâmica Global Do que Nas reestruturações Vindas de cima Desculpa Aqui seria A ênfase É colocada Mais na dinâmica Local Do que Nas reestruturações Vindas de cima O que significa Que a gente Não pode Simplesmente Pegar uma atividade Aleatória Que talvez Esteja fazendo Sucesso No mundo Global E jogar ali Naquele local Achando que Vai dar Tudo certo A gente Precisa Pensar Na dinâmica Local As necessidades Econômicas Sociais Daquele local Para que A atividade Implantada Ali Tenha Um sucesso Então A gente Vê que O local Ele não é um Instrumento De gestão Ele não é percebido Como instrumento De gestão Estatal Do social Mas como Um resultado Da ação Do cidadão Sobre os Passos De suas vidas Então O espaço Ele não é um Resultado De um recorte Para que você Consiga administrar O espaço Ele é um Resultado De uma interação Do cidadão Com o ambiente Em que ele Está inserido Ali Como um ator Social Então A gente Pensou ali Poxa Mas o que Tem ali Na Na região O que Pode ser útil Para a gente Analisando Ali O contexto Local A gente Pensou Portanto Nessa Revegetação E a Restauração Para fins Agrícolas Então Nossa Segunda Etapa Seria Essa parte De restauração Para fins Agrícolas Como eu Disse Essa área De pastagem Seria Reaproveitada Para o desenvolvimento Desse projeto E essa Revegetação Seria estendida No sentido Oeste Que a gente Tem uma pastagem Bem degradada Então a Vegetação Florestal Ocuparia A área Da cava E o oeste Da pastagem Ali Que está Bem degradada Esse processo Se consolidaria Quando as mudas De gramíneas E as espécies Arbóreas Estivessem Consolidadas Ali Estivessem Apresentando Um bom Desenvolvimento Então Com essa Área Revegetada A gente Pensaria Nessa segunda Etapa De desenvolvimento Agrícola Ali Ao lado Dessa Área De Revegetação Então A leste Da cava Que seria O outro lado De pastagem A gente Pensou Em fazer Um desenvolvimento De atividades Agroecológicas De produção Orgânica Que é Uma atividade Sustentável Então Ela tem Benefícios Ambientais Sociais E econômicos E a Agroecologia Ela Acaba Revendo Alguns métodos De manejo Ali Da terra De Técnicas Aplicadas Ao desenvolvimento Das culturas Que Acaba Tornando Ela Mais Produtiva E Também Se baseando Ali Numa Perspectiva Ecológica Visando Essa Sustentabilidade E Todo Esse processo De desenvolvimento Agroecológico Ele Envolve Questões Socioculturais Técnicas Ecológicas Então É muito Importante Para que Essa atividade Seja Desenvolvida Que Haja Uma Consolidação De Práticas Científicas Juntamente Com As Práticas Tradicionais Dos Agricultores Para que A gente Consiga Chegar Efetivamente Numa Agricultura Sustentável Que Seja Justa Do Contexto Social E Também Que Seja Eficiente No Ponto De Vista Econômico É possível Que Seja Desenvolvido Para que Essa atividade Tenha uma Representatividade Maior Embora Ela chame Muita Atenção O poder Público Precisa Estar um pouco Mais Engajado Um pouco Mais Organizado Para que Isso consiga Ser Desenvolvido Isso Pode Ser Possível Com A melhor Distribuição De Recursos De Organização Também E Infraestrutura Necessárias Então Todo Esse Aporte Que O Estado Pode Oferecer Para A gente Além Disso A gente Tem que Repensar Também Nas Universidades As Dinâmicas De Ensino Pesquisa E Extensão Rural Como Que A gente Consegue Inserir Esse Aluno Estimular Ele Pensando Também Em Um Contexto Agroecológico Sem Pensar Naquele Contexto De Grandes Áreas De Monoculturas Extensas Áreas Que Acabam Sendo Degradadas Sendo Sols Empobrecidos Então Tem que Ter Uma Mudança Na Forma Como Esse Ensino É Feito Além Do Apoio Público Então A gente Vê Aqui Que Essa Atividade É Totalmente Favorável Para Nossa Área Pensando Na Importância Social E E E E De Como O Estado Pode Apoiar A gente E Como As Universidades Podem Apresentar Apresentar Uma Importância Grande No Nosso Desenvolvimento Pensando Ali No Tripé Ensino Pesquisa E Extensão Mas Essa Atividade Além De Ser Favorável A gente Tem que Pensar Poxa Será Que Ela É Favorável Para Aquele Local Em Que A Cava Está Inserida Aquela Região É Muito Ela É Favorável Para Que Eu Desenvolva Isso Então A gente Percebe Que sim Que Essa Perspectiva Local Ela Pode Favorecer O Desenvolvimento Dessa Atividade Primeiro Que A área Ela Está Localizada Dentro Do IAC E A gente Vê Que A Geometropolitana De Campinas Ela É O Maior Polo De Conhecimento Técnico E De Inovação Na Área Agropecuária Do País Então Dada Essa Importância A gente Trouxe Aqui Algumas Informações Que Podem Ser Muito Importantes Para o Desenvolvimento Ali Do Nosso Projeto De Buscar Parcerias Apoio Para o Desenvolvimento Técnico De Pesquisa Extensão E De Pensar Formas De Retribuir Isso Socialmente Para o Agricultor Nas Áreas Dele O Agricultor De Orgânicos Como Que A gente Pode Trazer Isso Então A gente Vê Aqui A região De Campinas Ela reúne Os principais Centros De Pesquisa Da Secretaria Da Agricultura E Abastecimento Do Estado De São Paulo Sendo Seis Sedes Trabalho Da Secretaria De Agricultura Como A Augência Paulista De Tecnologia Agropecuária E Os Centros De Pesquisa O IAC Que é onde A Cava Está Localizada O Instituto De Zootecnia E As Coordenadorias De Defesa Agropecuária E De Assistência Técnica Integral Então A gente Vê ali Uma Série De Instituições Públicas Voltadas Para Esse Contexto Agrícola Ali Na Região Que Podem Ser Beneficiados Indiretamente Com O Desenvolvimento Do Nosso Projeto De Havê Esse Desenvolvimento Local Em Rede Que É algo Muito Importante Para Que Uma Atividade Seja Pensada O Contexto Da Rede Como Que Isso Vai Se Conectar Com Outras Atividades Presentes Na Região Outros Setores Se Isso É Favorável Então A gente Tem Aqui Uma Rede Totalmente Favorável Para Execução Desse Projeto Então Como Que A gente Pensou Nisso A gente Teria Uma Área De Cava Recuperada Revegetada E Isso Acorreria Também Parte Da Pastagem E Teria Uma Área Voltada Para Esse Desenvolvimento Agroecológico Então Essa Área Ela Poderia Ser Base Para Pesquisas Em Agricultura Orgânica Alguns Exemplos Seriam Estudos Sobre Adaptação De Cultivares Ao Sistema Orgânico De Produção Desenvolvimento De Substratos Adequados Para Produção De Muldas Adequação Do Uso De Leguminosos Para Adubação Verde Técnica De Plantio Direto Tem Uma Série De Possibilidades Que Interessantes Economicamente Então A gente Vê Muitos Pontos Que Envolvem Adubação Verde Plantio Direto Então Além A gente Aplicar Isso Para A Própria Área De Desenvolvimento Agroecológico A gente Teria Uma Integração Com O Ecossistema Vegetal Que A gente Teria Recuperado Na Área Então Dessa Forma O Sistema Agroecológico O Sistema Vegetal Que A gente Teria Recuperado Ali Eles Atuariam Em Sistema Eles Seriam Benéficos Entre Si Para Que Fossem Desenvolvidos Várias Pesquisas Então Posso Pensar Ali Por Exemplo Na Adubação Verde Para Leguminosas Mas Eu Posso Utilizar Ali Esse Material Orgânico Da Minha Área Agroecológica Para Pensar Alguma Forma De Aplicação Ali No Meu Ecossistema Revegetado Então Seria Uma Troca Entre Essas Duas Áreas Que Seria Algo Muito Interessante Para Desenvolvimento De Pesquisas Além Do Monitoramento Dessa Área Como Ela Está Se Desenvolvendo Se A Área Revegetada Está Se Expandindo Como Está Funcionando Seria Uma Troca Bastante Interessante Então Para Que Isso Seja Possível A 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 Técnico Técnico Científico Então A 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 Material Técnico E Tecnológico Para Que A 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 Como Que Isso Seria Realizado Como Eu Disse Anteriormente A A Importância Da A Pesquisa De Pensar A Pesquisa A Extensão O Ensino Nas Universidades A Unicamp Por Exemplo É Um Polo Científico Muito Importante Na Região De Campinas Mas Além Disso A A Tem outras universidades, por exemplo, a Exalc USP ali em Piracicaba, que tem os cursos de Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Ciências Biológicas. A gente tem a Unesp Rio Claro, que tem os cursos de Engenharia Ambiental, Ecologia, Ciências Biológicas, que são muito importantes. Inclusive, estudei na Unesp Rio Claro e eu sei que muitos alunos, por exemplo, do curso de Engenharia Ambiental, que tem estágio obrigatório, eles geralmente trancam o curso para fazer estágio em outras cidades, porque em Rio Claro não tem estágio. Então, é uma dificuldade que seria auxiliada, de certa forma, com esse desenvolvimento. Porque a proposta seria que esse monitoramento e a manutenção dos cultivos e dessa área revegetada ela fosse feita por meio de parcerias com essas instituições de ensino da região, as universidades públicas ali da região, a partir de bolsas de estágio para os alunos de graduação desses cursos que podem se beneficiar com a aprendizagem, que podem contribuir com a área, com seus conhecimentos também. Então, esses alunos seriam responsáveis por organizar eventos, capacitações, além de fazer visitas guiadas para escolas ou outros visitantes, outras universidades, explicar um pouco da área, mostrar os seus conhecimentos e também desenvolver atividades educativas. Pensando ali um pouco mais sobre o desenvolvimento científico, a gente pensou ali no desenvolvimento de projetos financiados por agências de fomento. Então, haveria ali uma integração entre profissionais do IAC, juntamente com professores dessas universidades que a gente estabeleceria essa parceria. e a gente teria ali bolsas de apoio técnico e de pós-graduação para que fossem desenvolvidos ali conhecimento, pesquisa, voltado para aplicações naquela área. Então, a ideia, pensando, putz, tá, é importante economicamente, é favorável, mas e a questão social? A gente vê ali na região que os pequenos agricultores estão muito presentes e eles focam muito nessa agricultura orgânica. Então, é justamente nessas pessoas que têm que ter esse acesso a esse conhecimento que está sendo gerado, ao acesso a novas técnicas, novas tecnologias. Então, é importante que a gente faça com que todo esse conhecimento que a gente esteja desenvolvendo chegue até essas pessoas, né? Então, a ideia é que essas pesquisas, esses projetos, fossem desenvolvidos inicialmente ali no centro que a gente está criando aqui e, ao apresentarem resultados satisfatórios, essas pessoas, esses pesquisadores buscariam aplicações juntamente com os cultivos de agricultores independentes, né? Então, a gente faria ali algumas aplicações juntamente com eles, auxiliando, explicando, fazendo o monitoramento. Então, seria benéfico, além do desenvolvimento científico, também seria benéfico ali para o agricultor familiar que está aprimorando o seu conhecimento, criando novas técnicas. Então, a gente teria ali uma produtividade aprimorada, né? E o agricultor, que seria o grande responsável ali pelo desenvolvimento da região, ele vai ter esse conhecimento das inovações, ele vai ter uma melhor eficiência, né? No momento ali de tratar dos seus cultivos. Então, essa parceria seria muito importante, né? Pensando também naquela ideia de desenvolvimento de capacitações, cursos, né? Essas pessoas seriam envolvidas nesses projetos também. Não apenas para aprender, mas também para ensinar, né? Porque na agroecologia, é justamente, é muito importante, como a gente viu, a integração do conhecimento científico com as técnicas tradicionais. É um sistema integrado. Então, como eu disse, né? Essas pessoas teriam acesso a novos equipamentos, novas técnicas. Então, os produtos, né? Agrícolas que elas gerariam, que elas cultivariam, teriam uma... Podem ter uma qualidade melhor, com um custo menor e de uma forma muito mais ágil. Então, o que a gente pode concluir aqui, né? A recuperação das áreas degradadas, né? Ela é um requisito obrigatório para a gente conseguir mitigar os impactos ambientais da mineração. Então, o PRAD, ele é uma proposta de desenvolvimento sustentável ali, que pode auxiliar posteriormente nesse desenvolvimento de atividades pensando na comunidade local e na economia local. Então, a gente tem que pensar ali, né? Nas características da área que está degradada. E a gente tem que pensar também... A gente vê também, né? Essa importância de como é a gente fazer um planejamento prévio antes de deixar a área chegar nessa etapa, né? Se a gente acaba degradando para depois pensar no planejamento de recuperação e tal, a gente acaba tendo um gasto muito maior, financeiro muito maior. Então, é muito importante que a gente faça um planejamento de recuperação, de acompanhamento enquanto essa atividade está sendo desenvolvida, né? O que não acontece na maioria das vezes, né? Então, a gente precisa sempre pensar nesses pontos básicos, né? De revegetação, monitoramento. Então, é toda uma rede integrada de informações que a gente consegue pensar as características da área, quais são as etapas que eu tenho que ter ali, né? De pré-planejamento, de execução para recuperar aquela área. Então, todas essas etapas juntas vão me permitir uma avaliação integrada para que eu consiga ter essa decisão correta a respeito da minha área, né? Pensando também na questão econômica e social. Então, a revegetação, né? Ela é muito importante para que a gente consiga recuperar uma área deteriorada. Pensando também nas propriedades das plantas, né? Nas particularidades climáticas da região, no bioma atuante, no entorno dela, né? Porque a gente não pode simplesmente pegar qualquer planta que vende por aí e colocar ali, sendo que é uma planta incompatível com as condições do local, né? Então, a gente tem que pensar em tudo da área. Olha, o clima, é tipo vegetal predominante. É importante que a gente use espécies nativas também, que a gente aplique um tratamento químico, um tratamento ali de adubagem química, biológica, né? Que a gente pensou pensando ali na revegetação, né? Então, o praje, ele é uma parte integrante do ciclo de vida da cava. E ele tem que ser elaborado no início da operação da mineração para a gente reduzir os custos, né? E gerar menos impactos. E, além disso, né? Não pensando apenas na recuperação da área, em como ela vai ser agredida, mas esse processo também seria uma forma de educação ambiental, né? Então, a gente acabaria revertendo essa ideia de que a gestão ambiental em Giazida é uma coisa dispensável, é uma coisa inútil, é uma coisa que, ah, depois a gente pensa, vamos explorar essa área, mas para frente a gente vê o que a gente faz, entendeu? Não é assim que funciona, né? Além disso, né? Além da importância do praje, além do processo da importância, né? De recuperação de uma área degradada, a gente vê como é importante pensar o desenvolvimento local. Como que a gente institui uma atividade em uma área, né? A gente não pode simplesmente jogar qualquer atividade que tem muita chance de não dar certo. Então, a gente tem que fazer uma análise econômica da região, pensar onde ela está inserida, quais são os atores sociais envolvidos, é favorável economicamente, né? Então, no nosso caso, o nosso centro é totalmente favorável, ele está dentro do IAC, está dentro de uma região metropolitana com diversos aparatos, instituições estatais voltados para a agricultura, é uma região que tem uma grande quantidade de agricultores familiares. Então, essa atividade, né? O nosso centro, pensando no funcionamento dele também, no funcionamento dele, das atividades que a gente propôs aqui, seria totalmente favorável pensando em todas essas esferas, né? A esfera da sustentabilidade, a esfera econômica, a esfera social, e também pensando em uma integração em rede ali com a região. Então, são pontos muito importantes para a gente pensar o desenvolvimento de uma área após ela ser recuperada, né? Não é simplesmente recuperar uma área, mas qual uso eu vou dar para ela. E nossa proposta é essa, pessoal. Aqui temos algumas referências que a gente utilizou, que podem ser encontradas no trabalho escrito também, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E é isso. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto